Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando a semana com notícia boa, né? Ontem a gente já trouxe a informação em primeira mão do interesse do Atlético no zagueiro Iago Santos, zagueiro do Al-Shabaab da Arábia Saudita, e agora a gente traz uma notícia que não é em primeira mão, porque é uma notícia pública, mas é uma notícia muito positiva, que é o retorno de Fernandinho. Fernandinho, depois de alguns jogos fora, dois jogos fora, contra Ameliano e contra Fortaleza, Fernandinho está de volta, vai poder nos ajudar nesse processo de recuperação, né? É uma semana muito importante para o Atlético se recuperar o mais rápido possível, uma semana muito importante para o Atlético correr atrás de tudo que foi perdido nos tropeços que o clube acabou dando nas últimas partidas, e poder contar com o Fernandinho, que foi para a Suíça lá, resolver assuntos particulares e tudo mais, eu acho que vai ser muito importante para o clube. E eu vejo muita gente falando sobre Fernandinho Independência, né? Porque eu acho que não tem nem o que pontuar sobre a Fernandinho Independência. Fernandinho Independência, para mim, é um fato, Fernandinho Independência, ela existe, a gente está falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. A gente está falando que, ó, aquele carinha ali atrás, Pepe Guardiola, transformou aquele outro carinha ali atrás no monstro em relação a controle de jogo, arquítimo de jogo, a ter o jogo na mão, e óbvio, ainda é um jogador com muita técnica podendo tirar coelhos da cartola. Então, quando o Fernandinho não está em campo, parece que o Atlético, ele está jogando outro esporte, porque, assim, tendo Alex Santana, tendo Cristian, tendo Filipinho, ninguém pega a bola e fala a bola é minha, como o Fernandinho faz. Eu acho que quando o Fernandinho está em campo, o Atlético é muito mais dono do jogo, o Atlético é muito mais pertencente nessa intenção de controlar a partida, e assim, quando ele não está em campo, faz uma falta gigantesca, quando ele não está em campo, faz uma falta danada. Mas eu quero dividir esse vídeo em dois. Primeiro, eu quero chamar o Campinho Tático, para a gente entender o que o Fernandinho realmente acaba fazendo a diferença, o principal movimento que o Fernandinho acaba fazendo falta, e depois a gente vai falar. Nesse processo de recuperação, o impacto do líder Fernandinho, do líder técnico Fernandinho, do cara que, assim, dentro de campo, de certa forma, também é um orientador, um cara que ajuda a equipe a se posicionar. Então, assim, Fernandinho é coisa séria, gente. Fernandinho, é coisa séria. O debate que o Fernandinho tem que estar inserido no Atlético, é um dos maiores jogadores da história do clube. Por tudo que conquistou fora do Atlético, e por ter voltado para o Atlético ainda em um nível muito alto, e pela liderança que tem, pelo impacto que tem, pela capacidade que tem de transformar o Atlético numa equipe melhor. Mas, como eu falei, vídeo dividido em dois. Primeiro, vamos lá no Campinho para a gente dar uma olhada. Campinho na tela, vou pegar a bola para vocês entenderem, para mim, qual é a grande falta que o Fernandinho faz. E é muito na transição ofensiva. O que isso significa? Na saída do Atlético, da defesa para o ataque. Vamos lá, tentar imaginar, a partir da formação que jogou, o último jogo treino, como o Atlético se posicionaria numa fase ofensiva. Você ainda vai ter os laterais aqui ajudando, mas conforme a bola vai ganhando o campo com os zagueiros, os laterais vão avançando. Os laterais precisam ser os homens da amplitude. O próprio Eric é o jogador que vai avançando. Então, você tem os zagueiros que vão buscar esse primeiro passo no Fernandinho. O primeiro passo chegou no Fernandinho, vamos botar que ele vai estar sendo pressionado aqui pelo Bolaze. O Fernandinho sendo pressionado pelo Bolaze ou não, é a mesma merda. Porque o Fernandinho vai pegar essa bola, vai girar, vai encarar o marcador de frente e vai ganhar campo com o Atlético. Vai empurrar o marcador para trás, sabe? E vai ser capaz de quebrar um passe. E vai ser capaz de achar uns a pele aqui nas costas do volante. Vai ser capaz de tentar uma bola longa lá no lateral inverso. Vai ser capaz de fazer um passe longo para o Eric pisando na área. O Fernandinho aumenta muito o número de possibilidades do Atlético e facilita o Atlético ganhar campo. Porque esse cara que vai tentar dar o bote no Fernandinho, se tentar, passe rápido, vai deixar outro jogador desprotegido. Então, o Fernandinho, para mim, é muito importante nesse cenário de fazer o Atlético progredir. Eu acho que o jogo do Atlético é desenvolvido de forma muito mais avançada quando tem o Fernandinho. E quando não tem o Fernandinho, onde o jogo do Atlético empaca? É, né? Nos volantes. Por que eu acho que a gente foi tão mal nos jogos que a gente não tinha o Fernandinho? Porque você tinha uma pressão aqui. Ó, foi basicamente a mesma coisa, tá? Os volantes do time, dos times adversários, pegavam nossos volantes. Os pontas pegavam nossos zagueiros. O centroavante marcava o Thiago Eliana e a gente ficava sem saída. E você ainda tinha uma igualdade numérica aqui, entende? Então, assim, como é que você vai sair se você não tem um jogador com a dinâmica do Fernandinho? Você tá preso. O 5-4-1 prendeu o Atlético. Então, aí você precisava, talvez, que o Zapel baixasse pra acompanhar? Talvez, sabe? Aí você precisava que alguém fizesse algo diferente. Mas eu acho que o grande ponto é esse. A gente não conseguia quebrar linha, a gente não conseguia progredir, a gente não conseguia ganhar campo. O Atlético ficava empacado numa zona muito morta aqui. Eu acho que o fato de não conseguir ganhar campo, não conseguir evoluir, faz com que o Atlético fique um time imprevisível. Porque se você não consegue sair por dentro, você precisa sair por fora, sabe? Aí você tinha um passe do lateral pro ponta, do zagueiro pro lateral. Então, o Atlético fica um time muito mais previsível, muito mais fácil de ser marcado. Então, o Fernandinho, ele não faz diferença no último terço. O Fernandinho, ele faz diferença na base da jogada. Ah, mas o Criciúma vai tentar pressionar a gente, o Criciúma vai tentar marcar a gente em cima. Tudo bem que tentem, tem o Fernandinho. A minha tranquilidade passa a ser essa. Tendo o Fernandinho ali, gente, tudo fica mais fácil. A vida é muito mais fácil mantendo o Fernandinho ali. E ainda tem outros detalhes. Por exemplo, liderança. Em muitos momentos, o Atlético enervou e não tinha ninguém pra ter o famoso calma. Não tinha ninguém pra ter o famoso respira. Fica tranquilo. A galera que, pô, tá começando a acompanhar basquete, é algo que acontece muito no basquete, cara. Quando você tem um time de dificuldade, quem vai fazer a saída de bola lá é o principal jogador. Porque a bola tem que estar na mão dos caras diferentes. E no futebol, naturalmente, a bola tem que estar no pé do cara diferente pra ele ser esse porto seguro. Pô, bateu no Eric, volta no Fernandinho. Bateu no Zapele, volta no Fernandinho. Bateu no Godói, volta no Fernandinho. O Fernandinho tem que ser esse epicentro tanto em questão de mental, porque o mental do Fernandinho é até natural, que seja superior dos seus companheiros, pela experiência que tem, mas também técnico, pro erro não acontecer. Porque a partir do momento que você tá numa situação frágil, o erro vai estar acontecendo toda hora. Você tá ali, cara, pressionado pela torcida, você tá ali pressionado pelos resultados, você tá ali pressionado pelo adversário, sabe? Então, por isso que, tecnicamente, mentalmente, o Fernandinho, ele acaba sendo uma peça fundamental. Então, ter o retorno do Fernandinho, acho que vai ajudar o Atlético a ficar mais com a bola, acho que vai ajudar o Atlético a saber o que fazer com a bola. Eu acho que, por exemplo, beleza, antes a gente tinha a bola, mas o que a gente fazia com a bola quando tinha o Alex Santana em campo e o que a gente tinha a bola quando tinha Fernandinho, Nicão e Zapele é completamente diferente. Então, seu meio campo fica mais técnico, mais criativo. Você tem jogo curto, mas você tem jogo longo. Você começa a desenvolver o jogo mais à frente. Volto a dizer, o Fernandinho é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e não é à toa. O Fernandinho é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro porque ele influencia demais no jogo. Quando precisa defender, sabe. Quando precisa chegar mais à frente, sabe. Mas, principalmente, nessa fase de construção e de dar fluidez. O jogo do Atlético, nas últimas partidas, ficou extremamente emperrado, empacado. As coisas não aconteciam. Ah, agora o Fernandinho vai voltar e tudo vai ficar bom do nada. Também não é assim. O Fernandinho precisa voltar bem, precisa se conectar ali com os jogadores, precisa fazer o meio campo do Atlético funcionar da melhor maneira. Mas acho que se tem uma grande notícia é essa. O Fernandinho vai voltar, nossa transição vai melhorar, a gente vai ter mais a bola, a gente vai conseguir atacar mais o Criciúma, a gente vai encontrar mais os espaços. E, cara, a gente precisa ganhar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.